Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as nossas comprinhas do mês, vim compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, capricha no like e se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. Não se esqueça de me acompanhar também lá pelo Instagram, por lá eu interajo real com vocês, pegue sugestão de vídeo e a gente fica coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir as nossas comprinhas do mês, é só continuar assistindo o vídeo! Gente, gente, aqui tá as compras do mês, as nossas compras do mês. Eu vou mostrar pra vocês a primeira área dos frios, que eu já vou guardar na geladeira, tá? Aqui tem umas coisinhas que o meu pai gosta, que é pé de porco, suan de porco, tem frango também e linguiça também. 4 tabletinhos de danone, tem 2 pãos de forma e o ovo, que é pra não amassar nas coisas. E aqui tem mais, tem linguiça de frango, steak, coxa sobre coxa, coxinha da asa, margarina, talvez tenha alguma coisa diferente, não é só, é só frango mesmo, linguiça, e lá embaixo tem uma peça de carne de vaca, mas tá difícil. Agora eu vou mostrar pra vocês o grosso mesmo, é arroz, são 4 pacotes de 5 kg, feijão, tem 6 pacotinhos, preto, vermelho, branco, suco, aqui tem bolachas, para as crianças, macarrão, salgadinho, skinny, isso aqui é pra fazer receitinha pro canal, é granulado, mais bolachas, biscoito recheado, bolacha recheada, fermento em pó, para fazer bolo, receitinha, aqui tem chocolate, nescau em pó, farinha, cafezinho lá pro meu pai, massa de bolo, eu comprei várias, tô gostando muito de fazer bolo, é, goiabada, sazon, missim, aqueles, macarrão instantâneo, biscoito, macarrão espaguete, sal, até meu sal acabou, é, milho em conserva, temperinhos, orégano, salsa desidratada, mais macarrão espaguete, vários leites condensados, pra fazer bolo, receita, maionese, leite condensado de novo, isso aqui é extrato, eu tô comprando assim no copinho, ó, tô comprando extrato no copinho pro meu pai, porque ele fica com o copo pra ele, aí o meu eu compro esses de latinha mesmo, mais concentrado, é, energético de garrafa, energético de latinha, creme de leite, sardinha, todinho, chocolate, achocolatado que fala, né, deixa eu ver o que mais, refrigerante limão, refrigerante de coca, cebola, chupeta pras crianças, paçoquinha, duas caixinhas de cristal pro carlão, mais bolacha aqui, gente, aquelas wafers, óleo de soja, e óleo de girassol, esses de soja eu mando pro meu pai, e esses de girassol aqui pra casa, é, tem amendoim, porrado, coco ralado, pra fazer receitinha também, eu uso, milho de pipoca, farinha de trigo também, pra fazer alguma receitinha, e esse aqui é amido de milho, né, maizena, que o povo fala, mas esse aqui é do mais baratinho que eu compro, mais massa de bolo, aqui embaixo, gente, ai, minhas pernas, tem a caixa de leite, a Sofia que mais bebe aqui em casa, leite, é, agora vamos pra área da limpeza, o que que tem na limpeza? Sabão em pó, é, detergente, esse aqui é limpa a casa perfumado, sabão em pó de saquinha, eu compro pra misturar na máquina, não misturo de, do homo com esse classique aqui, ó, porque, aí rende mais, é, aqui tem veja, mais detergente, comprei vários detergentes, o meu acabou esse mês também, é, absorvente, é, sabão líquido, é, água sanitária, mais detergente, pasta de dente, comprei três, é, esse aqui é essência de eucalipto, pra casa ficar cheirosa, e esse aqui é o que? Veja, mais veja, comprei shampoo, é, mais desinfetante, aqueles pequenininhos de deixar no banheiro, esse aqui é o sapólio, né, que é tipo um cloro ativo, pra lavar banheiro, é ótimo, sabão de barra, sabonete de barra também, é, pastilha de pôr no vaso, aqui tem bombril, que é lã de aspa, lavar louça, desinfetante grande, amaciante de cinco litros, duas máscaras de hidratação, comprei essa aqui, gente, da sala online, toda, tô podendo, muito cheirosa, também de um quilo, comprei essa aqui da Big Hair também, muito cheirosa, é, tem desodorante, pro carlão, pra mim, e papel higiênico também, nossa, baguncei tudo, então, essas aqui foram as comprinhas do mês, essa aqui é a parte da limpeza, ah, comprei também uma vassoura, e, um rodo também, porque o meu, perdeu o cabo, minha vassoura, aí, um rodo e uma vassoura, então, essas foram as comprinhas do mês, e pra casa, que tal, de mantimento, deixa eu fazer assim, depois, vamos ver a facada desse mês, é um, chuta aí, um valor, 1.200, meu irmão chutou 1.200, dá conta, vamos ver, não, o Marte Minas é muito bom de comprar, 916, ó, 916, as compras desse mês, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, eu compartilhei rapidinho, que eu tô guardando tudo, tá muita bagunça, deixa like, se inscreve no canal, e fui, gente, já aguardei todas as compras, vou mostrar pra vocês, a galerinha tá lá na sala, ó, assistindo o filminho, é, graças a Deus, mais um mês aí, a gente conseguiu, fazer as comprinhas do mês, tudo certinho, e, aqui tá o armário cheinho, organizadinho, graças a Deus, tá tudo organizadinho, gente, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando como que eu organizo, tudo certinho, ó, de cá eu coloco feijão, arroz, macarrão, bolachinha pras crianças, as coisinhas menores, eu ponho na frente, pra pegar mais fácil, embaixo eu coloco leite, óleo, é, quando eu for organizada as próximas vezes, vou filmar pra vocês, gente, queria mostrar pra vocês também, a questão de organização, dos mantimentos, ó, eu já gravei um vídeo aqui, pra vocês aqui no canal, como que eu fiz esses potinhos, personalizados, eu mesma fiz os adesivos, e pintei todas as tampinhas da mesma cor, pra ficar tudo igualzinho, então, ó, todos os alimentos, ó, arroz, feijão, açúcar, macarrão, é, amido de milho, farinha, amendoim, milho de pipoca, sal, tudo personalizadinho, aqui também, gente, tem os meus temperinhos, ó, são todos personalizados, eu mesma que fiz, e já tem vídeo no canal, vou deixar nos cards pra vocês também, é, coloco alguns alimentos aqui em cima também, ó, é, bolacha, biscoito, é, ó, paçoquinha, essas coisinhas mais miúda que criança faz a festa, eu deixo aqui nas vistas o pão de forma, pra gente lembrar de fazer, né, porque se não estraga, ficar dentro do armário, a gente nem vê, e é isso, gente, graças a Deus, Deus é muito bom, a gente conseguiu fazer mais uma feirinha aí do mês, espero que vocês tenham gostado, tá, e o total da feira também vai estar aí passando pra vocês, e esse mês, ficou mais caro um pouquinho, mas lembrando que a gente compra também as coisinhas pro meu pai, e é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, e fui! Então, amores, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, capricha no like, que reforça a nossa amizade, o YouTube entende que vocês gostam, do meu canal, se inscreve aqui no canal, pra fazer parte da família, e não se esqueça, amores, de me acompanhar lá pelo Instagram, por lá interajo real com vocês, pegue sugestão de vídeo, a gente fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores, fiquem todos com Deus, um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau.